Está gravado. Vai para cima aqui... Aí. Quase pronta a farmácia São Lucas Meu Deus do céu, cara Mas eu achei essa taxada muito feita O que tem que comprar? Não vale nada Comprar Hã? Você tem que pagar aqui no posto? Pegar o guarda Vai ficar todo fortinho É um artista melhor do que coca Nunca vi Nunca vi alguma coisa melhor que coca Segura aqui Olá, Lu, tudo bem? É, o pessoal Nossa, gordura Ô, João Naquelas outras fitas nós vamos ver muita luz Naquelas outras fitas que tem lá pra converter Nós estamos convertendo as fitas lá da Sandra Lembra as fitas de vídeo, as gravações? A Nicole desde pequenininha e tal Ontem passamos o dia inteiro fazendo isso e hoje o dia inteiro Que vai ser os 15 anos da Nicole É os 15 anos da Nicole, né? O mês que vem? Sim Daí vocês estão editando a fita Editando os vídeos pra pegar pedacinhos, né? Aham Bom domingo O que é que você falou? Olha que eu não entendi Alô Grava o áudio Ah, deu 2 minutos e 50, né? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Mas dá pra desbater o áudio Tá, não Agora chega lá na casa, vai aí Sorriso, não Viu que não é gravinho? Toma, toma Dá o play nela mesmo E pior que é, cara É a louca O que? Mal moridão A louca, cara É a rua, a loja Aquele desfile Aquele desfile que você tava gravando aqui De 98, 99 Não pegou a estra Não? Eu acho que não Pois ele veio até ali Assim Começou a gravar aqui de novo Ele um pouco já tava lá na frente do lado Eu só sei que lá no Aqui não tinha caído Não tinha o prédio do 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 Paulo César Não tinha nada É, aquele 99 Tá pegando bem a imagem? Será aí? Exato O certo é fazer videozinho curto Só da Vem cada rua Por exemplo Só do João Gonçalves Padilha Depois eu vou começar a colocar tudo na internet Fazer um Fazer um bom Que é Qualquer Tudo bom É? Tudo isso Tudo isso Tudo isso